MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá a todos e bem-vindos à MISCELÂNIA HISTÓRICA nº 64 do nosso podcast Falando História. Eu sou o Roger Leite Jesus e como é que está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E o que é que trazes esta semana, Paulo, nestas migas de curiosidades históricas? Esta semana trago uma novidade que revela o quão útil pode ser a tecnologia na investigação do nosso passado histórico. Ora, para dar um bocadinho de contexto, no ano 79 da nossa era, o Monte Vesúvio, no sul de Itália, entrou em erupção e destruiu por completo a cidade romana de Pompeia, submergindo-a em cinzas volcânicas. Pompeia é uma cidade famosa, mas ali bem perto existia uma vila romana que só foi descoberta em meados do século XVIII. E foi precisamente aí que foram encontrados mais de 1.800 papiros carbonizados pelo calor extremo da erupção volcânica, uma coleção que ficou conhecida com o nome de Papiros de Herculano. Bom, é realmente muito interessante, mas não estou a ver qual a ligação que queres fazer entre a tecnologia e os papiros. Pois bem, em dezembro de 2023, pela primeira vez em praticamente 2 mil anos, foi possível ler parte de um destes papiros carbonizados. Tudo graças à tecnologia utilizada por um projeto científico chamado Vesúvias Challenge, ou em português, Desafio Vesúvio, que junta especialistas e voluntários de várias áreas, com este objetivo de desenvolver tecnologia que permita a leitura destes documentos. Isto porque é impossível abrir os papiros carbonizados sem os destruir, já que são guardados em rolos, conforme referimos no nosso episódio 43, dedicado precisamente à história do livro. Basicamente, este projeto conseguiu digitalizar vários papiros, o que foi um primeiro passo para se conseguir ler seja o que for. Os responsáveis pela leitura de parte de um destes papiros foram três jovens estudantes universitários, de áreas diferentes, o egípcio Youssef Nader, o americano Luke Ferreter e o suíço Julian Schlinger. Em conjunto, desenvolveram as ferramentas que permitiram a Luke, precisamente, ser a primeira pessoa em quase dois milénios a ler uma palavra completa num destes papiros de Herculano. Este feito valeu-lhes, aliás, um prémio conjunto de 700 mil dólares, atribuído, precisamente, pelo Vesuvius Challenge. Bom, e por curiosidade, qual foi essa primeira palavra lida? Foi a palavra púrpura, e sabemos agora que faz parte de um texto de um filósofo e poeta grego, chamado Philodemos, que viveu no primeiro século antes da nossa era. Mas, na verdade, até agora, apenas foi possível ler 5% deste papiro, isto numa coleção que, como disse, tem mais de 1800 documentos. Por isso, há muito trabalho pela frente, e as expectativas são gigantescas, já que se espera poder encontrar alguns textos que sabemos terem existido, mas que não chegaram aos nossos dias. É o caso, por exemplo, do famoso, famoso sobretudo devido ao livro de Humberto Weck, O Nome da Rosa, e que depois também deu origem a um filme com o Sean Connery, e também a uma série de televisão mais recente, que é o segundo livro da poética de Aristóteles, dedicado, neste caso, à comédia, um livro que sabemos ter existido, mas nunca foi encontrado nenhum exemplar. Pode ser que seja desta que desvendamos mais alguns mistérios da história do mundo antigo. E para os nossos ouvintes mais curiosos, há algum site onde possamos ver esses papiros restaurados? Quer dizer, não é restaurados, mas, neste caso, restaurados digitalmente para permitir a leitura? Sim, temos o site do projeto, do Vesuvius Challenge, que vamos deixar, como de costume, na descrição do episódio. E, de resto, Roger, do que vais falar tu esta semana? Olha, por acaso trago também uma notícia relacionada com a Antiguidade Clássica. É que, no início de Fevereiro, foi inaugurada, em Roma, uma estátua do imperador romano Constantino, sobre o qual já falámos na nossa Michelânia 42, lá bem para trás, para quem quiser ouvir. Mas não é uma estátua qualquer. É a reconstituição de uma estátua com 13 metros de altura. E, só para termos noção da dimensão, a estátua do rei Dom José, no centro da Praça do Comércio, ou do rei do Passo, conforme preferirem chamar, tem 14 metros de altura, mas incluindo o pedestal. Portanto, é realmente uma estátua bastante grande. Bem, quer dizer que temos realmente um grande Constantino. Mas disseste que esta estátua é uma reconstituição. Isso quer dizer que é feita a partir exatamente do quê? A reconstituição foi feita por um grupo de arte de Madrid, chamado Factum Foundation, uma organização sem fins lucrativos, que é dedicada à preservação digital. E, por isso, serviram-se de fragmentos de uma estátua do imperador, que foram descobertos em 1486, numas ruínas perto do Capitólio, em Roma, e foi aí, aliás, nos jardins do Capitólio, que foi então instalada esta nova estátua. Os fragmentos que tinham eram os pés, um joelho, uns bíceps, uma mão e, sobretudo, uma imponente cabeça de mármore. Portanto, a partir daí, fizeram estudos para tentar perceber como seria ao certo esta estátua, é isso? Exatamente. Daí que seja uma reconstituição e uma proposta do que a estátua original poderá ter sido. O assunto foi debatido com historiadores e outros especialistas para se tentar perceber melhor o estilo da época, enfim, comparando com outras estátuas, chegando-se então, claro, a um modelo influenciado até pela estátua do imperador Cláudio, que está representado como o deus Júpiter, nomeadamente, foi imitada a toga, que foi adicionada à estátua e que, originalmente, seria em bronze. Os fragmentos foram cuidadosamente digitalizados em 3D para se poder reconstruir as partes que faltavam e o todo foi replicado em resina e pó de mármore numa mistura e lá está, reconstituindo o que teria sido a estátua deste imperador. E pelas fotos, é realmente uma obra bastante interessante porque dá-nos, precisamente, a noção de grandeza destas obras da Antiguidade, que, infelizmente, hoje muito poucas subsistem. Sim, sim, até porque, num dos nossos episódios mais recentes, que falámos sobre as sete maravilhas da Antiguidade, faláres de várias estátuas gigantes. No caso de Roma, a maior delas seria a do imperador Nero, que sabemos ter tido cerca de 30 metros de altura, mas, em todo caso, aqui ficamos com esta reconstituição da estátua da Antiguidade. Deixo o link para uma notícia com fotografias, até um pequeno vídeo, onde os nossos ouvintes podem ver, e, claro, a sugestão de quem passar por Roma nos próximos meses, porque sabemos que a estátua vai estar lá, pelo menos, até 2025, que passe pelos jardins do Capitólio para ver, então, este Constantino de 13 metros de altura. E, relativamente às sugestões da semana, o que trazes? Olha, esta semana trago um documentário. Aqui está a história que temos sido contadas. No jornal de viajamento de colombus. Eles foram descobridos. Mas não há nada assim como fatos alternativos. Há algo que precisamos falar. Três palavras que sumam a toda a história da humanidade. O documentário chama-se Exterminate All the Brutes. Exterminem todos os brutos, ou as bestas, conforme a tradução que preferirem para português. E é realizado por Raul Peck, um realizador bastante conhecido. E é muito interessante. É um documentário de 2021. Tem quatro episódios. E trata sobre as questões do colonialismo, do impacto do colonialismo, da violência colonial, até aos nossos dias. Porque depois também trata das questões relativamente aos genocídios e como isso é visto e as suas próprias raízes históricas. É um documentário, realmente, que se recomenda muito vivamente e que está disponível na HBO Max. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana? A propósito dos 50 anos do 25 de Abril, que se comemoram neste ano 2024, saiu um livro, ainda no ano passado, de Alfredo Cunha, que compila as suas fotografias, intitulado 25 de Abril de 1974, quinta-feira, publicado pela editora Tinta da China. Como disse, é um livro que recolhe as fotografias de Alfredo Cunha, que esteve lá. As suas fotografias são icónicas deste dia de Revolução. E, na verdade, o livro está dividido em três partes. Conta com textos de três autores, Adelino Gomes, Carlos Matos Gomes e Fernando Rosas, que produzem textos sobre cada um destes acontecimentos em torno do 25 de Abril, seja a Guerra com União, a Revolução em si e o Pós-Revolução. Portanto, um livro muito recomendável pelas fotos e pelos textos. E pronto, é tudo nesta nossa Michelinia 64 do podcast Falando História. Já sabem, agradecemos sempre aos nossos patronos, que são uma peça fundamental para continuarmos neste nosso projeto. E, já sabem, se quiserem juntar, é só seguir o link que deixamos na descrição. E a edição, já sabem, é de Marco António. Para a semana, voltamos com o episódio. Até à próxima. Até à próxima. Michelinia Histórica Música Música